Vou vos mostrar mais um pedaço da minha vida, um pedaço um pouco especial. Trata-se de um texto que foi escrito, assim de um só jorro, numa noite de fevereiro de 79. E que talvez tenha um ou outro pormenor que já não seja muito atual. Eu vou vos dar o texto tal e qual como eu escrevi nessa altura, sem ter modificado nada. Por isso vos peço que não se deixem distrair por esses pormenores que possam já não ser muito atuais e que isso não contribua para desviar a vossa atenção do que me parece ser o essencial neste texto. Chama-se FMI. Quer dizer, Fundo Monetário Internacional. Não sei porque é que se riem, é uma organização democrática dos países todos que se reúnem com umas pessoas em torno de uma mesa para discutir os seus assuntos e, no fim, tomar as decisões que interessam a todos. É o internacionalismo monetário. Cachucho não é coisa que me traga a mim mais novidade do que lagosti. Nariz que reconhece o cheiro do pilim, distingue bem a morte e morte do meirinho. A produtividade, ora aí está, quer dizer, há tanto nesta terra que ainda está por fazer. Entrar por aí dentro, analisar e então do meu attache case sai a solução. FMI, não há graça que não faça. FMI, FMI, o bombástico de plástico para si. FMI, não há força que retorça. FMI, discreto e ordenado, mas nem por isso fraco, as imagens on the rocks do cancro do tabaco. Enfio uma gravata em cada fato macaco e meto o pessoal todo no mesmo saco. A produtividade, ora aí está, quer dizer, não há daqui a brincar, não há tempo a perder. Batendo o pé na casa, espanador na mão, é só desinfetar em superprodução. FMI, não há truque que não lucra o FMI. FMI, o heróico paranoico hara-quiri. FMI, panegírico, prolírico daqui. Palavras, palavras, palavras e não só palavras para si, palavras para dó. Contas com o nada que swingar o sol e dó, depois a criadagem lava o peito e o popó. A produtividade, ora nem mais, celulazinhas cinzentas, sempre atentas. E levas pela tromba, senão depois a pau encontra um imediato do terceiro grau. FMI, não há lenha que detenham o FMI. FMI, não há ronha que envergonha o FMI. FMI, entretente, filho, entretente, não desfolhas em vão este mal me quer. Que bem te quer, mal te quer, vem te quer, ó vó, mal te quer. Messe gigantesca, vem-te bem, vem-te vim. Vim na cozinha, vim na casa de banho, vim no politiama, vim no aguador, vim em toda a parte. Vem-te, filho, vem-te comer ao olho, vem-te comer à mão. Olha os pombinhos pneumáticos que me te agulham por esses cartazes fora. Olha a música no coração da Indira Gandhi. Olha o Moshe Dayane que te traz debaixo do olho. O respeitinho é muito lindo e nós somos um povo de respeito, não é, filho? Nós somos um povo de respeitinho muito lindo. Saímos à rua de cravo na mão, sem dar conta de que saímos à rua de cravo na mão a horas certas, não é, filho? Consolida, filho, consolida. Enfia-te a horas certas no casarão da Gabriela que o mal me quer vai tratando do Serviço Nacional de Saúde. Consolida, filho, consolida que o trabalhinho é muito lindo. O teu trabalhinho é muito lindo, é o mais lindo de todos. Como o astro, não é, filho? O cabrão do astro entra-te pela porta das traseiras, tu tens um gozo de carasas, vais dormir entre ti, não é? Pois claro, ganhar forças, ganhar forças para consolidar. Para ver se a gente consegue, num grande esforço nacional, estabilizar esta desestabilização, filha da puta, não é, filho? Pois claro, estás aí a olhar para mim, estás aí a ver-me dar 33 voltinhas por um minuto, pagaste o teu bilhete, pagaste o teu imposto de transação e estás a pensar lá com os teus dedos. Este tipo estava a gozar, este gajo que é que joga que é, não é, filho? Pois não é verdade que tu és um herói deste que nasceste? A ti não é qualquer te autobola que te enfiar o barreto, meu grande safadote, hein? Meu fernão menos pinto de merda, não é, filho? Onde está o teu extremo oriente, filho? Aniqui, bebê, Aniqui, bobó, tu és depúlveda, tu és a da Mastor. Pois claro, tu sozinho consegues ir arravar as Nações Unidas com o passaporte de coelho, não é, filho? Mal eles sabem, pois é, tu sabes o que é gozar a vida. Entretente, filho, entretente, deixa-te políticas, que a tua política é o trabalho, trabalhinho, porreirinho da Silva. E salve-se quem puder, que a vida é curta e os tantos não ajudam quem anda para aqui encher pneus com este paleio de sanzalo em ritmo de pop-chula, não é, filho? A one, a two, a one, two, three. É famí, camoni, usa nova bicha, camoni, baby, a ver se me comas, camoni, Luís Vaz, amando-lhe com o José Cacila, pois que eles já vão saber o que é meterem-se com uma nação de poetas. E zás, envio-te o Manuel Alegre no Mário Soares, zás, envio-te o Árido Santos no Álvaro Cunhal, zás, envio-te a Natália Correia no Sá Carneiro, zás, envio-te o Zé Fenha no Acácio Barreiras, zás, envio-te o Pedro Homem de Melo no Parque de Malheira, e acabamos todos numa sardinhada a integralismo mousetano, a estender o braço, meio rolão preto, meio Steve McQueen, ok, boss, tudo ok. Estamos numa porreira, meu, um tripe fenomenal, proibido voltar atrás e ir para a liberdade, não é, filho? Pois, irreversível, pois claro, irreversívelzinho, pluralismo a dar com pau, nada será como antes, agora todos se chateiam de outra maneira, não é, filho? Ora, que porra, deixa lá correr uma fila, homem, andas malta, pá, é si mesmo, cada um a curtir a sua podia ser tão porreiro, não é, preocupações, crises políticas, pá, a culpa é dos partidos, pá, esta merda dos partidos é que divida a malta, pá, pois, pá, é só para lei, pá, o pessoal não quer a trabalhar, pá, razão tenho já em neves, pá, olha, deixaste cair as chaves do carro, pois, pá, que é essa ureira de preto que tens no porta-chaves, é, pá, deixa-te disso, não desestabilizes, pá, é, faz favor, mais uma bica e um pastel de nada, é uma porra, pá, um autêntico desastre, o 25 de Abril, esta confusão, pá, a malta estava sossegadinha, a bica a quichões, a gasosa a centicroa, está bem, essa merda da pide, pá, o terrafais e o caraco, mas, no fim de contas, quem é que não colaborava, hã? Quantos poufos é que não havia nesta merda deste país, hã? Quem é que não se calava? Quem é que arriscava a coelho e cabelo? Assim mesmo, o que se chama arriscado, hã? Meia dúzia de líricos, pá, meia dúzia de líricos que acabavam todos a fugir para o estrangeiro, pá, isto é tudo a mesma carneirada. Ó seu guarda, venha cá, pá, venha ver o que isto é, é, o barulho que vai aqui, e o neto a bater na mão, ó, dê-lhe a ponta pé no cu, né, filho? Tu vais conversando, conversando, que ao menos agora pode-se falar, ou já não se pode, ou já começaste a fazer a tua revisãozinha constitucional também familiar, hã? Estás desiludido com as promessas de Abril, não é? As conquistas de Abril eram só paleio a partir do momento em que te começaram a tirar e tu ficaste quietinho, não é, filho? E tu fizeste como o avestruz, enfiaste a cabeça na areia, não é nada comigo, não é nada comigo, não é? E os da frente que se lixem, e é por isso que a tua solução é não ver, é não ouvir, é não querer ver, é não querer entender nada. Precisas de paz, de consciência, não andas aqui a brincar, não é, filho? Precisas de ter razão, precisas de atirar as culpas para cima de alguém, e atiras as culpas para os da frente, para os do 25 de Abril, para os do 28 de Setembro, para os do 11 de Março, para os do 25 de Novembro, para os do... Que dia é hoje, hã? Não há português nenhum que não se sinta culpado de qualquer coisa, não é, filho? Todos temos culpas no cartório, foi isso que te ensinaram, não é verdade? Esta merda não anda, porque a malta, pá, a malta não quer que esta merda ande, tenho dito. A culpa é de todos, a culpa não é de ninguém, não é isto de verdade? Queres dizer, há culpa de todos em geral, e não há culpa de ninguém em particular, hã? Somos todos muito bons, no fundo, não é? Somos todos uma nação de pecadores e de vendidos, não é? Somos todos ou anticomunistas ou antifascistas. Estas coisas até já nem querem dizer nada, ismos para aqui, ismos para colá, as palavras é só bolinhas de sabão, barola, é parola, é parola, e o Zé que se lixa, cá o Pindas é sempre mexilhão, eu quero não saber desse por aí, vamos ao futebol, pronto. Viva o Porto, viva o Benfica, Lourosa, Lourosa, marrasas, marrasas, farão há, troca tudo, paga tudo, pô, caralho, razão-te e eu tenho e que bastes para se entreter, não é, filho? Entretente, filho, com as tuas viúvas e as tuas órfãs, que o teu delegado sindical vai tratando da saúde aos administradores. Entretente que o Ministro do Trabalho trata da saúde aos delegados sindicais. Entretente, filho, que a oposição parlamentar trata da saúde ao Ministro do Trabalho. Entretente que o Ianes trata da saúde à oposição parlamentar. Entretente que o FMI trata da saúde ao Ianes. Entretente, filho, e vai para a cama descansado, que há milhares de gastos inteligentes a pensarem tudo neste mesmo instante, enquanto tu adormeces a não pensar em nada. Milhares e milhares de tipos inteligentes e poderosos, com computadores, redes de polícia secreta, telefones, carros de assalto, exércitos inteiros, congressos universitários, eu sei lá. Podes estar descansado, que eu tenho de ser ao Pinho que está a tratar da tua vida com o Jimmy Carter. O Brejo Neve está a tratar de ti com o João Paulo II. Tudo corre bem, a ver quem se vai abutuar com os 25 questões de riqueza que tu vais produzir amanhã nas tuas oito horas. A ver quem vai ser capaz de te convencer de que a culpa é tua e só tua, se o teu salário perde valor todos os dias. Vou-te convencer de que a culpa é só tua, se o teu poder de culpa é como o rio de São Pedro de Moel, que se some nas areias em plena praia, ali a 10 metros do mar em maré cheia, e nunca consegue desaguar, de maneira que se possa dizer, porra, finalmente o rio desagou! Vão-te convencer de que a culpa é tua e tu sem culpa nenhuma, estás tu a ver? Tens tu a ver com isso, não é filho? Cada um que se faz safando como puder, é mesmo assim, não é? Tu fazes como os outros, fazes o que tens a fazer. Votas à esquerda moderada, nas sindicais. Votas no centro moderado, nas deputais. E votas na direita moderada, nas presidenciais. Mais querem eles, que lhes ofereças a Europa no Natal, era o que falava, é si mesmo, julga o que traivam de Mercedes, toma, para safado, safado e meio, não é filho? Nem para a frente, nem para trás. E eles que tratem do resto dos gatunos, que são pagos para isso, não é? Claro, que só lixem as alternativas, para trabalho já me chega. Entretente, meu anjinho, entretente, que eles são inteligentes, eles ajudam, eles emprestam, eles decidem por ti, e decidem tudo por ti. Se hás de construir barcos para a Polónia, ou cabeças de alfinete para a Suécia, se hás de plantar tomate para o Canadá, ou ecolímpicos para o Japão, descansa, que eles tratam disso. Se hás de comer bacalhau só nos anos bissextos, ou se hás de beber vinho sintético, dog e dás de baixo, descansa. Não pensei mais nada, que até neste país de políntras se acha normal, haver mãos desempregadas, e se acha inevitável haver terras por cultivar. Descontrai, baby, come on, descontrai. Afim falha o grosseli, afim falha a macrobiótica, o biorritmo, o horoscópio, dois ou três alfineologistas, um gigante da Ilha de Páscoa, e uma Grécia de Mónica de vez em quando, para dar as boas festas às criancinhas. Piramiza, filho, piramiza, antes que os chatos fujam todos para o Egito, que assim é que tu te faça um homenzinho, e até já pagas multa se não fôs dar recenseamento. Pois pá, isto é um país de analfabetos, pá. Dá-lhe no Travolta, dá-lhe no Disco Sound, dá-lhe no Popchula, 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 yeah, yeah, J-Pimenta Forever. Quanto menos soubesse a quantas andas, melhor para ti. Não te chega para o bife, antes no talho do que na farmácia. Não te chega para a farmácia, antes na farmácia do que no tribunal. Não te chega para o tribunal, antes a multa do que a morte. Não te chega para o cangalheiro, antes para a cova, do que para não sei quem que há de vir, cabrões de vindouros, se é para a merda do futuro. E eu comoquilhe. Pois pá, se é para a merda do futuro, a merda do futuro. E eu, ah, o que é que eu ando a quem fazer? Digam lá, e eu, José Mário Branco, 37 anos. Isto é que é uma porra. Ando aqui um gajo cheio de boas intenções, a pregar aos peixinhos, a riscar o pelo e depois, é só porrada e malviver, é? O menino é malcriado, o menino é pequeno ao breguês, o menino pertence a uma classe em futuro histórico. Eu sou o parvo, o quê? Quero ser feliz, porra! Quero ser feliz agora! Que eu se afoda o futuro! Que eu se afoda o progresso! Mais vale só do que mal acompanhado! Vá, mandem-me lavar as mãos antes de ir para a mesa, filhos da puta de progressistas do caralho da revolução que vos foda a todos! Deixem-me em paz, porra! Deixem-me em paz e sossego! Não me emprenhem mais pelos ouvidos, caralho! Não há paciência! Não há paciência! Deixem-me em paz, caralho! Saiam daqui! Deixem-me sozinhos, só um minuto! Vão vender os coronais e governos e graves e sindicatos e polícias e generais para o raio que vos partam! Deixem-me sozinho, filhos da puta! Deixem-me só um bocadinho! Deixem-me só para sempre! Tratem da vossa vida que eu trato da minha! Pronto, já chega! Sossego, porra! Silêncio, porra! Deixem-me só! Deixem-me só! Deixem-me só! Deixem-me morrer descansado! Eu quero lá saber do Arturo Agostinho e do Humberto Delgado! Eu quero lá saber do Benfica e do Bispo do Porto! Eu quero que só lixe o 13 de Maio e o 5 de Outubro e o Mela de Turmes e a Rainha de Inglaterra e o Santiago Carrilho e a Vera Lagoa deixem-me só, porra! Rua! Larguem-me! Zapila o fígado! Arrada! Terneio Satanás! Filhos da puta! Eu quero morrer, Stolzinho, ouviram? Eu quero morrer! Eu quero que eu se foda do FMI! Eu quero lá saber do FMI! Eu quero que o FMI se foda! Eu quero lá saber que o FMI me foda a mim! Eu vou-me sem votar no Pinheiro da Cervete se ele tornarei para o hospital! Pronto! Perda a merda, o FMI! O FMI é só um pretexto dos vossos, os cabrões! O FMI não existe! O FMI nunca atorrou na putela a coisa nenhuma! O FMI é uma finta vossa! Para virem para aqui com esse paleio! Rua! Sandem daqui para fora! A culpa é vossa! 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 A mãe! 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 Eu quero ficar sozinho! Mãe! Eu não quero pensar mais! Mãe! Eu quero morrer, mãe! Eu quero desnascer! Ir-me embora! Sem sequer ter que me ir embora! Mãe! Por favor! Tudo menos a casa em vez de mim! Outro maldito! Que não sou senão este tempo que decorre entre fugir de me encontrar e me encontrar fugindo! De quê, mãe? Diz! São coisas que se me perguntem! Não pode haver razão para tanto sofrimento! E se inventássemos o mar de volta! E se inventássemos partir para regressar! Partir e aí, nessa viagem, ressuscitar da morte às arrecuas que me deste! Partida para ganhar! Partida para ganhar! Partida de acordar! Abrir os olhos! Numa ânsia coletiva de tudo fecundar! Terra! Mar! Mãe! Lembrar como o mar nos ensinava a sonhar alto! Lembrar nota a nota o canto das sereias! Lembrar o depois do adeus e o frágil e ingênuo cravo da rua do arsenal! Lembrar cada lágrima cada abraço cada morte cada traição partir aqui com a ciência toda do passado! Partir aqui para ficar! Assim mesmo como entrevi um dia a chorar de alegria de esperança precoce e intranquila o azul dos operários da Lisnav a desfilar gritando ódio apenas ao vazio exército de amor e capacetes! Assim mesmo na praça de Londres o soldado lhes falou Olá camaradas somos trabalhadores e eles não conseguiram fazer-nos esquecer aqui está a minha arma para vos servir! Assim mesmo por trás das colinas onde o verde está à espera se levantam antiquíssimos rumores as festas e os suores os bombos de lavacolhos assim mesmo senti um dia a chorar de alegria de esperança precoce e intranquila o bater inesorável dos corações produtores os tambores os tambores de quem é o Carvalhal é nosso assim te quero cantar mar antigo a que regresso neste cais está arrimado o barco sonho em que voltei neste cais eu encontrei a margem do outro lado grândula Vila Morena diz lá valeu a pena a travessia? valeu pois pela vaga de fundo se sumiu o futuro histórico da minha classe no fundo deste mar encontrareis tesouros recuperados de mim que estou a chegar do lado de lá para ir convosco tesouros infindáveis que vos trago de longe e que são vossos o meu canto e a palavra o meu sonho é a luz que vem do fim do mundo dos vossos antepassados que ainda não nasceram a minha arte é estar aqui convosco e ser-vos alimento e companhia na viagem para estar aqui de vez sou português pequeno burguês de origem filho de professores primários artista de variedades compositor popular aprendiz de feiticeiro faltam-me dentes sou o Zé Mário Branco 37 anos do Porto muito mais vivo que morto contei com isto de mim para cantar e para o resto do Porto do Porto Aplausos Ser solidário assim para além da vida Por dentro da distância percorrida Fazer de cada perda uma raiz E improvavelmente ser feliz De como aqui chegar não é mistério Contar o que já sabe quem souber O estrume em que germina a ilusão Fecundará por certo esta canção Ser solidário sim por sobre a morte Que depois dela só o tempo é forte E a morte nunca o tempo a redime Mas sim o amor dos homens que se exprime De como aqui chegar não vale a pena Já que a moral da história é tão pequena Que nunca por vingança eu vos daria No ventre das canções Sabedoria 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 Legenda Adriana Zanotto